O que eu te falei? Fica atrás de uma cavaloura dessa! Ei, irmão! Fica atrás de uma cavala dessa! Vira no barranco! Vira no barranco! Empira e vira no barranco! Eita, Husqvarna 350! Vira no barranco! Cavala! Vai, Lucas! Pode sair aqui, Lucas! Vai, Lucas! Eu sei! Ah, entendi! Chama no barranco! Não tem a batalha, vem, Lucas! Pô! Boa terra lá no arco! Não tem a batalha! 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 Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Lá vem o Lucas! Lá vem ele, hein! Risca fogo, Lucas! Pega embalo pra ir pra outra A dele como não tem embreagem Ele tem que despertar a primeira Segurar, acelerar e soltar a primeira Olha ele Ih, tá vazando aqui Vai, Lucas Próximo eu vou atrás, hein Próximo eu vou atrás, vamos lá 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 Próximo eu vou atrás Próximo eu vou atrás Próximo eu vou atrás